Então agora, a gente vai pra categoria a mais esperada, aquela, a mais temida de todas as edições. Jogo do ano. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou fazer enquete aqui pra vocês votarem. Então vamos lá, ó. Jogo do ano. Alan Wake 2. Baldur's Gate 3. Miranha 2. Resident Evil 4. Super Mario Bros. Wonder. E Zelda Tears of the Kingdom. E aí, Teteus, qual é o seu gote? Jogo do ano. Eu tenho que justificar cada um? Posso justificar cada um? Eu não justifico. Pode, claro. O meu você já sabe, né, que é Baldur's Gate, com certeza. O jogo que eu mais estava esperando, o jogo incrível, o escopo dele é absurdo, o texto, tudo que ele faz, de como ele adapta um RPG de mesa, a experiência pra você jogar sozinho, você poder compartilhar, jogando multiplayer, o efeito replay, os personagens são muito bons, muito bem inscritos, você se importa com eles. Eles têm suas motivações, você tem muitas coisas pra fazer, possibilidades, muitos finais, muitos tipos de desenrolar situações, sidequests, enfim. É um jogo incrível. Ele é um jogo muito de nicho, agora tá falando um pouco dessa bolha dele, então acho que muita gente tá conhecendo, e pra ele ser um jogo diferente, né, um RPG clássico, assim, de computador, acho que merece por tudo isso. O Resident Evil, cara, ele ganhou o gote, né, o original, né, tão falando aí, né, eu não lembro, né, porque a galera não era tão... É, que não era gote, tipo, esse The Game Awards, né, mas ele foi muito premiado. Existem vários prêmios, né, não é que o Game Awards é a verdade, mas é só pra gente curtir o evento, fazer a votação. É zoeira, é. Isso é a verdade, de nada. A gente, às vezes, tá mais interessado nos anúncios, eu tô doida pra ver os anúncios. O mais legal é os anúncios, né, prêmio, entendeu? O Resident Evil 4, o remake, muita gente fala, ah, o Resident Evil 4, ele é um puta jogo e tal, só que a galera fala porque por ele ser um remake, diminui na produção dele. Ah, ele é um remake, não merece ele ganhar um gote, não sei o que, entendeu? O pessoal fala isso. Então, acho que esse argumento tem um lado interessante pra você discutir, mas também acho que também não é um argumento pra não dar um jogo do ano pra, se ele for bom o suficiente, Entendeu? Acho que também tem isso. Cara, pra mim ele é um outro jogo, cara, tipo, tudo bem, ele é baseado num jogo, num jogo que já existe, né, que é o Resident Evil 4 de 2005, mas, pô, tipo assim, muita coisa, eles mudaram o caminho, sabe? Então, virou outro jogo, pra mim virou outro jogo, mudaram coisas de história, pra mim virou outro jogo, sabe? Então, não tem essa de, se fosse um remaster, tudo bem, eu falava, realmente, não tem nada a ver, mas, pô, é um jogo que foi refeito, sabe? Então, um Mario também não poderia estar aí, porque Mario também, sempre a mesma coisa, não é? Ah, mas a mesma coisa, sim, é muito relativo, né, o que é a mesma coisa, né? Exatamente, o que é a mesma coisa. Então, o Zelda também é a mesma coisa do outro, do Breath of the Wild, ele é um remake com as coisas a mais também, sabe? É, o Zelda, o Breath of the Wild ganhou, né? Mas isso não é argumento pra ele não ganhar, se fosse o caso. A gente tá falando de jogo bom, que foi um jogo que... Mas ele não tem mais o fator revolução, o fator, né, histórico, assim, qual teve o Breath of the Wild. Tanto que é o mesmo mapa, que ele, de forma diferente, coisas novas. E aí, como é que fica? Não, eu acho que, cara, acho que assim, ah, porque é um remake, cara, é um jogo que foi muito aclamado ao longo do ano, fim. Não tem essa de, ah, mas é um remake, ele não pode ser votado, sabe? É, eu também acho que não, mano. Tem nada a ver uma coisa com a outra, sabe? Então, assim, cara, eu... Bom, sou suspeita pra falar. Eu sou suspeita pra falar? É, a gameplay é grande. Eu sou muito suspeita pra falar. Eu fui pro Japão por causa disso aqui, né? Então, assim, não tem o que falar, né, gente? O meu, meu, Monique, ninguém precisa concordar comigo, tá? Inclusive, a enquete, se eu quisesse que fosse só Resident Evil, eu não colocava a enquete aí. Eu voto no Resident Evil 4, porque assim, primeiro Resident Evil é a franquia da minha vida. Segundo que, cara, eu joguei ele muito, muito. Sem brincadeira, eu acho que eu tenho umas 200 horas de Resident Evil 4. Não sei se, isso era. Isso diz alguma coisa, né? Eu acho que isso diz alguma coisa. A Law Week 2, assim, se ele ganhar do Resident Evil 4, eu estou muito feliz. Mas, é uma baita experiência, sabe? Mas, ele, tipo assim, a minha experiência com ele, eu não pretendo jogar ele de novo, pelo menos não tão cedo. Talvez quando eles anunciarem a Law Week 3, eu jogue ele de novo pra relembrar. Mas eu não pretendo jogar ele de novo. Eu quero jogar as DLCs quando sair. Mas eu não pretendo jogar ele de novo. Tem muito jogo que se joga uma vez, é isso. E também tá tudo bem, sabe? Tanto é, hein? Claro, claro. Até porque hoje em dia eu jogo o jogo quando eu jogo de novo, assim. Exato. Então, muito difícil. Eu voto no Resident Evil 4, porque eu acho que ele me proporcionou muito tempo de gameplay. Me proporciona ainda, porque, por exemplo, eu ainda vou fazer o Profissional S+, ainda, da Aida. Então, ele me proporcionou muito tempo de jogo. Eu não gosto tanto do Resident Evil 4 original, como eu gostei desse remake, sabe? Então, com certeza, Resident Evil 4 é o meu jogo do ano. Ah, mas ele é um remake. Mas aqui não tem nada a ver. É, só avaliando esse mérito. São jogos que se destacaram no ano. Jogos que tiveram boas mecânicas, jogos que tiveram boas notas, que a galera gostou. É isso. E, no fim, cara, igual eu falei, ah, hoje em dia eu tô numa fase que eu priorizo mais, tipo, gameplay, experiência, tipo, pessoa, videogame, do que uma história, assim. Claro que se tiver uma história é muito melhor, sabe? Mas isso aí é de cada um, cara. Do momento, já teve época do passado que priorizava mais outras coisas. E assim vai, cara. Isso aí é normal. Falaram que a galera tá enviesada. Gente, aqui tem muito fã de Resident Evil. Tipo, óbvio, sabe, que Resident Evil vai ganhar. E, tipo, Baldur's Gate e Zelda tão perdendo na enquete. Claro, é um chat enviesado. Gente, é um chat que gosta de survival horror. Sabe? Óbvio que tá enviesada. Normal, né? Sim. Você vai num chat de... De RPG? É, exatamente. Resident Evil 4 vai tá com 1%. RPG, database. Tu vai lá e a galera vai votar no Baldur's Gate, lá, tal. É, exatamente, pô. Aí tu vai lá no Marvel, não sei que database. Marvel, database. Vai tá o Mearanha. É, pô. Nintendo, database. Vai tá, porra, Mario lá. Vai tá o Mario e o Zelda pau a pau. E os outros 0%. A gente tá pegando uma amostra ali na pesquisa Datafolha enviesada. É, um bairro específico, né? Sei lá, Higienópolis. Pô, é óbvio que vai ter um recorte ali estatístico de um candidato, sabe? É, pelo amor de Deus, né, gente? E a gente não tá aqui pra falar, ó, meu Deus, eu vou aqui analisar todos esses pontos dos critérios. Não, a gente tá aqui falando, ó, eu guardei esse dance. Exato. Ninguém aqui. É, exatamente, aqui é uma questão de tipo, cara, é videogame, sabe? A gente, claro que a gente vota no que a gente gostou mais de jogar, dando tipo, não, mas veja bem porque ele usou uma engine que ela é otimizada. Negócio de gote assim, cara, é legal, maneiro, mas, cara, foda-se, não importa que você jogou o que você gostou, você foi lá e comprou o jogo, ajudou a empresa. É mais pra curtir o evento ali e fazer essa brincadeira. Exatamente, e, ó, é tão legal que todo ano a gente resolve fazer essa live com vocês agora, mas eu já tô feliz que o Resident Evil 4 foi indicado, porque ele merece essa indicação, ainda mais num ano tão difícil, sabe? Ó, o Felipe falou um negócio, é só aí que importa, Felipe, porque a gente, ó, Resident Evil 4 Remake não é o meu gote, mas foi o jogo que eu mais me diverti esse ano, eu tenho o costume zero de platinar, mas esse jogo foi tão bom que eu platinei e fiquei querendo mais. Eu também. Cara, isso já diz muito, cara, é igual eu tava pensando assim, pô, é, tipo, sei lá, Dota, vamos dizer, pô, Dota não é meu jogo, tipo, do ano, nunca foi assim, isso aqui é um dos jogos que eu mais tenho hora jogado na minha vida, como é que eu vou devalorizar isso? Eu, não tem como você, tipo, tirar isso da balança também, sabe? Você ligou a atenção antes de tanto tempo, seja porque ele é viciante ou porque ele usa, é, competitividade, enfim, mas são fatores que a gente tem que também saber balançar, né? É isso, gente, Resident Evil 4 é o meu jogo do ano, tá? Eu vou encerrar a enquete aqui, a gente tá com 231 votos e eu vou encerrar a enquete, tá? E aí